Um foguete Ariane 5 foi lançado nesta quarta-feira em Kohu, na Goiânia francesa, para colocar dois satélites em órbita. Um para a companhia brasileira, Embratel Star One, e outro para a japonesa Sky Perfect, anunciou a sociedade Ariane Space. O lançamento ocorreu na tarde desta quarta-feira e a duração da missão, desde a decolagem até a separação dos satélites, foi de 43 minutos. Esta foi a 11ª e última missão do ano da Sociedade Francesa de Serviços de Lançamento. No caso da Embratel Star One, este será o 11º satélite que a Ariane Space põe em órbita para a empresa, a maior provedora de serviços via satélite da América Latina.